É um prazer te receber. A galera de casa já tá querendo dançar, né, Sil? Será? Coração, é o seguinte. Essa música aí, não tem jeito. Você sabe que isso gruda, igual chicrete, na cabeça da gente. Toda vez que eu faço alguma coisinha na minha casa, quando toca essa música, eu me transformo. Rola pra gente cantar essa musiquinha? Bora, volta bebê, volta neném. Sucesso com o DJ Ives e DJ Guga. Chama quebra, Brasil! Uh, já levanta um caso, gente. Viste mais uma do DJ. Ao vivo, vai! Vamos lá, vamos lá. Chanta aí de casa, dança aí pra mim, ó. Uh! Ah, você, meu coração querendo. Já me enganei com outras, mas não consigo. Só vocês! Se eu abraço, só você que tem. E o que? Assim, ó. Tá aquele só? Aí agora essa é a giradinha, ó. E eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta neném. Bem delicadamente, gente. Ih, ha! E eu tô com saudade. Naquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, bebê. Se não for você, não vai ser ninguém. Maravilhoso! E olha só, fenômeno! Que isso, hein? Tô chegando, meu Goiás. Se prepara! Que isso, hein? Só com você Pro meu coração querer Deixa a tela só com ele, Dudu! Eu já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Esse beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném. Se não for você, não vai ser ninguém. E eu tô com saudade Tadinha, me chama! Volta, bebê, volta, neném. Volta, bebê, volta, neném. Sensacional! Tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. É bom demais! É bom demais! Meu amor, deixa eu lhe perguntar Você tem quantos aninhos? Eu tô na flor da idade Eu tenho 2,9 29 aninhos Cara, você é um fenômeno Na flor da idade, fenômeno Você é um fenômeno Você tem noção A proporção que você tomou nesse país? Eu não deixo subir a cabeça Pra não virar como alguns artistas Passaram por isso E não souberam aproveitar o momento Então, fico só observando bem caladinho E como é que você trata os seus fãs? Porque nesse momento não tem shows A gente sabe que você faz muitas lives Como é que você tem tratado? Porque o assédio em cima de você tá assim Hoje todo mundo conhece DJ Ives Antes produtor Agora cantor Enfim, tá em tudo Exato Hoje o mundo está mais digital do que antes Os artistas tiveram que se reinventar Tiveram que inovar E se adaptar a novas tendências que surgiram no mercado Como a questão das plataformas digitais E como eu já vivo isso há um certo tempo Eu já consigo, entre aspas, cativar essa galera que gosta do meu trabalho Por mais que ainda não temos os shows presenciais Exemplo, ontem a gente teve a live do nosso artista aqui Zé Vaqueiro E quando eu cheguei lá Tinha uma galera me esperando pra tirar foto e tal Do lado de fora, claro E isso é muito importante pra nossa carreira Que mesmo sem ter shows As pessoas querem estar perto As pessoas querem tirar uma foto Querem fazer um vídeo Querem ouvir a voz Querem chegar perto do artista E eu só tenho gratidão a todos Porque sem o público Nós, no caso, não estaríamos nem aqui, né? Então é muito importante essa questão do público Verdade, Ives E olha só, a gente vem sentindo cada vez mais Que você vem fazendo parcerias, né? Aqui em Goiânia, aqui em Goiás Não é, Ari Azevedo? Exato Teve um lançamento super especial também, né? Com o Zé Felipe, que soltou essa semana Ontem Aí, ó, tá aparecendo aí na peguinha pra gente Top 100 na plataforma digital do Spotify Top 100 já na plataforma Parabéns, parabéns E olha só, o que você pode dar de spoiler, né? Pra gente já A gente já esperar A mais do que tem aqui de Goiânia, né? Aqui de Goiás, aqui da região Quem será o próximo? Quem será o próximo cantor? O próximo artista que você vai se unir aí? Por que a gente não pega pra ele colocar a gente Num uns clipes dele aí? Você não quer usar mais duas, não? Tá vendo? Vou falar em primeira mão pra vocês aqui Aproveitar que estamos ao vivo Quando me chamaram aqui Na agência da imprensa e tal Perguntando o que é que eu achava De fazer mais uma matéria pra vocês Eu disse na hora Não depende do lugar nem da hora Era pra mim estar desde meio dia Gravando uns vídeos hoje lá No estúdio Que eu tô gravando uns clipes hoje Mas parei tudo Pra estar aqui com vocês Porque vocês são Gratidão Essenciais na carreira Capocca é artista, né? E falando especial Entre aspas A Goiânia Ele não é de Goiânia Mas estaremos aí essa semana Vou participar do DVD novo Do meu amigo João Desticado Que vai ser gravado aí Então terça-feira Tamo na área Que benção Que benção Ai ó Terça-feira já está convidado Pra vir ao vivo no Balanço Geral Tem que ser assim Se tiver um tempinho Com certeza Você foge pra cá Meu anjinho Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui Você tem 29 anos hoje Você começou mesmo Essa paixão Por produzir Compor Com quantos anos? Pra falar a verdade Eu tô na música já Há no mínimo Acho que uns 15 anos A minha mãe Ela me colocou Na escola de música Lá atrás Eu nunca fui Mundo de estudar Nunca fui Mundo de estudar Não aconselho ninguém Eu falo Estudem É porque Deus Teve pena de mim mesmo Eu entrei na música E pra ser bem sincero Até quando eu entrei na música Que era muita teoria Eu já saí Porque eu não gostava Que era muito estudo Aí já caí no mundo Então desde os meus 15 anos Eu tô até agora Encarando essa vida De viver de música Que não é fácil Como muitos imaginam Porque é como qualquer profissão Requer empenho Requer se abdicar De muitas outras coisas E persistência, né? Mas eu tô aí Já tenho no mínimo Uns 15 anos quase Nessa carreira musical Que bênção, né? Explodindo cada vez mais A gente tem noção disso Tem uma live Que você participou Que foi o Xan de avião Que ele perguntou Se você podia ficar mais uns 5 anos Produzindo Aí você fala Tu já quer me tirar? Como é que vai ser isso aí? Porque agora você é cantor E como é que você vai Tem que ter esse mix aí Pois é, fazer esse tanto de coisa junto? Pra ser bem sincero Quando eu fiz esse álbum No caso meu Em dezembro lá de 2020 Quando foi 2021 Janeiro já tava explodido Graças a Deus Com o esquema preferido e tal E começou a rodar aqui Entre os artistas que eu trabalho Eles se perguntando E agora? Você vai mandar música pra gente ainda? E aí? Você vai produzir a gente ainda? Você vai tá com a gente ainda? Eu disse não Vamos tá do mesmo jeito Porque a engrenagem não pode parar de rodar Com certeza Eu entre aspas Eu já solto os meus CDs na internet Lá no digital Entre aspas Desde 2015 pra frente Então foi Realmente subir degrau por degrau E sempre eu vim lançando os meus álbuns Sempre vim lançando as minhas composições Gravando com os artistas E produzindo Como o Xande Eu já tô na carreira dele solo No mínimo uns 4 anos E vamos seguir um bocado ainda aí E tem alguma surpresinha pra nós Que amamos você? Muito Pra esse ano? Porque tudo que você lança Tudo que você coloca as mãos E a sua voz vira sucesso Já estoura já? Já vira estouro? Temos Eu vou lançar agora em junho Dia 26 Um EP novo do DJ Ives O nome do EP se chama Eu Ouvi Brasil E vai ter várias participações De artistas Amigos meus e parceiros Como o Rodrigo e o Felipe Do Barão de Apisadinha Vai ter MC Dani Vai ter o Rogerinho E vai ter muita coisa boa pra vir Então a partir do dia 26 de junho Pra frente Sai do meio E vamos passar sem freio aí É maravilha Que delícia Que delícia Infelizmente eu vou ter que te soltar Viu? Você é o nosso esquema preferido De verdade aqui no estado de Goiás E a gente te quer aqui ao vivo Aproveitar que você vai estar aqui essa semana Já vamos agendar Vou te mandar mensagem Pra gente poder agendar direitinho Não é pra gente tê-lo aqui ao vivo Ao vivo e a cores Pra galera aqui de Goiás Galera de região Que ama muito o seu talento Parabéns mesmo Você não faz ideia da audiência Que o programa está nesse exato momento Em que o senhor Aos seus 29 anos Está conversando aqui com o nosso estado Deus abençoe Então graças a Deus E a junção do sucesso É Record Goiás O DJ Ives já sabe que é hit Oh maravilha Cheiro pra você Corre lá pra essa gravação E ó Eu te postei lá no meu Instagram Reposta lá pra eu ganhar um seguidor Beleza? Bora Atenção todo mundo Que está nos assistindo agora Neste exato momento Compartilha Avisa aí Que essa semana Terça ou quarta Estaremos ao vivo aí Oh maravilha Um beijo Tchau, tchau